NERD RABUGENTO Bem-vindos a mais um episódio do Nerd Rabugento. Eu sou o Rodolfo Castrezana e o episódio de hoje é sobre A Forma da Água, novo filme do diretor Guilherme Del Toro que ganhou o Globo de Ouro de Melhor Filme e é um dos favoritos ao Oscar 2018 com 13 indicações. Antes de eu falar sobre o filme, deixa eu pedir para quem ainda não é inscrito no canal para se inscrever e para os que já são inscritos para darem aquele joinha que isso ajuda demais o canal. A forma da água se passa nos Estados Unidos em 1962, bem durante a Guerra Fria, em um laboratório secreto do governo americano na cidade de Baltimore. Lá trabalha a Liza, uma mulher que na infância sofreu um acidente, que machucou seu pescoço e que a deixou muda, e que conversa através de Libras a linguagem dos sinais. Sua vida é regrada, seus dias são iguais, sua rotina nunca muda, seja dentro do trabalho ou se masturbando na banheira. Liza trabalha na equipe de limpeza do laboratório com sua amiga Zelda, e ela divide um apartamento com Gilles, um senhor que nutre a esperança de se adaptar ao mundo dos anos 60 sendo um homem gay. Mesmo que a Zelda seja casada, fica claro que os três personagens são solitários e que eles estão em busca do seu lugar ao mundo. Em uma entrevista o Guilherme Del Toro disse que na verdade esses personagens são um só, divididos em três, e isso fica mais ou menos claro quando a gente assiste ao filme. E durante a limpeza de um dos setores do laboratório a Eliza descobre um exótico ser anfíbio, um homem peixe que veio do Amazonas e que está sendo estudado e torturado por Rick Strickland, o chefão mau que controla a segurança do laboratório. Os cientistas acreditam que a capacidade que a criatura tem de respirar dentro e fora da água pode finalmente dar uma vantagem aos americanos na corrida espacial contra os russos. O enredo passa a se desenvolver depois que Eliza faz contato com a criatura, e se eu contar mais do que isso agora eu vou dar spoilers desnecessários. Antes que você diga que eu já dei spoilers, tudo que eu comentei antes está no trailer do filme, então você vai reclamar com o Del Toro. A Universal Pictures está tentando, já faz algum tempo, reimaginar os seus monstros para uma nova audiência do século XXI sem muito sucesso, o filme A Múmia do ano passado que o diga, e o Monstro da Lagoa Negra é um desses monstros que não conseguem sair do papel. A Forma da Água deixa claro que se a Universal tivesse contratado o Guilhermo Del Toro o problema estaria resolvido. O Del Toro, sem se preocupar com os direitos autorais, fez a sua própria versão de O Monstro da Lagoa Negra para esse novo público, mas em vez de fazer um filme de terror, ele fez um romance. O mundo de A Forma da Água é visualmente impecável, a produção não economizou para jogar o espectador na época em que a história se passa, a produção visual é simplesmente deliciosa e a fotografia é muito boa. E o melhor, o filme tem um mínimo de efeitos especiais de computação gráfica, a maioria dos efeitos são práticos, o que faz da experiência de assistir A Forma da Água um deleite visual. Mas o roteiro... A Forma da Água nada mais é do que uma mistura de O Monstro da Lagoa Negra, com O Fabuloso Destino de Amelie Poulan, com Free Willy. O ser anfíbio de A Forma da Água é o monstro da Lagoa Negra, o Guilherme Del Toro não tenta nem disfarçar isso, e o próprio filme diz que ele veio da Amazônia, e ok, isso está longe de ser algo ruim, pelo contrário. Mas a narrativa foi além. Eu sempre digo aqui no canal que um dos meus diretores favoritos é o francês Jean-Pierre Genet de Delicatessen, O Ladrão dos Sonhos, O Fabuloso Destino de Amelie Poulan, Amor Eterno, Uma Viagem Extraordinária. A maneira fabulosa que o Genet tem para contar as suas histórias me encanta, e ele coloca diretores como Wes Anderson, que também é famoso por suas fábulas modernas, no bolso. E quando eu comecei a assistir A Forma da Água, meu sentido de aranha apitou e ficou alerta pelos primeiros 30 minutos de filme. O que eu assistia nada mais era do que uma versão de Amelie Poulan. As cores, a música, a narrativa, o ritmo, os personagens, tudo parecia ter saído de um filme do Genet. E a trilha sonora de Alexandre Desplat, que é um conhecido colaborador do Wes Anderson, emulava as músicas dos filmes do francês, com violões e acordeões. Isso também não é algo ruim, pelo contrário, é bom, mas eu perdi completamente a sensação de que A Forma da Água tinha alguma originalidade. Então chegamos a parte do roteiro onde a Eliza cria empatia com o monstro, e ela decide ajudá-lo a escapar do laboratório, exatamente como o garotinho de Free Willy faz com que a orca escape do parque aquático. Tirando a parte em que a Eliza faz sexo com o monstro, o enredo é mais ou menos o mesmo. A Forma da Água é um filme genérico, com algumas ideias diferentes, com um visual chupado dos filmes do Jean-Pierre Genet, e de novo, isso tudo que eu falei acima não é ruim. A mistura é boa, o filme é simpático, gostoso de ver, mas está longe de ser original. O Quentin Tarantino é um diretor conhecido por pegar ideias e adaptar a estética inteira de algumas cenas, música, de fazer uma coxa de retalhos com seus próprios filmes, com filmes de outras pessoas. A maestria do Tarantino está em fazer isso e conseguir dar a sua identidade para as coisas que ele rouba de filmes alheios. A Forma da Água deixou claro que o Guilherme Del Toro não tem essa mesma habilidade. Longe de mim dizer que o Del Toro não é um bom diretor, A Espinha do Diabo e O Labirinto do Fauno são duas obras-primas visuais daqueles filmes que você precisa assistir pelo menos uma vez antes de morrer. Mas, curiosamente, esses dois exemplos não são filmes hollywoodianos, são filmes europeus, produzidos e feitos na Espanha. Seus filmes americanos até conseguem passar a sua assinatura, mas são filmes que com o tempo se diluem no mercado. Seus dois Hellboys são legais? São. Mas todo mundo meio que já se esqueceu. Pacific Rim tem boas cenas de lutas entre robôs e monstros? Tem. Mas tirando isso, o enredo do filme chega perto do ridículo. E A Colina Escarlate Socorro é um dos filmes mais toscos que eu vi nos últimos anos. Eu costumo brincar que existem três diretores mexicanos. O Guilherme Del Toro, o Alejandro Iñárritu e o Alfonso Cuarón. O Del Toro apareceu antes e abriu mercado para os outros dois, mas parece ter ficado para trás enquanto brincava com seus monstros. Alejandro Iñárritu ganhou dois Oscars como melhor diretor, um por Birdman e outro por O Regresso, e o Alfonso Cuarón ganhou um por Gravidade. Os dois se mostram diretores mais maduros e mais eficientes do que o Del Toro. Agora, finalmente, o Del Toro pode ganhar seu primeiro Oscar como diretor por A Forma da Água. O que me deixa chateado é que se ele ganhar vai ser por um filme que parece que tem a identidade de terceiros. Visualmente o filme é impecável, não depende de efeitos de computação gráfica, o que é ótimo. É bom de ver, assim como Amélie Poulin era bom de ver. Conseguiu trazer o monstro da Lagoa Negra de volta aos holofotes para uma geração que talvez nem soubesse que esse monstro existia. O elenco é enxuto e bom, são poucos atores, todos envolvidos com a história, e se a Sally Hawkins ganhar o Oscar de melhor atriz eu não vou ficar surpreso. Teve 13 indicações ao Oscar, 10 com merecimento. E é uma carta de amor do Del Toro a um clássico do cinema. O filme se passa nos anos 60, nos Estados Unidos, e a trilha sonora emula uma Paris dos anos 30. Em se tratando de laboratório ultra secreto com uma criatura mitológica dentro dele, o acesso das mocinhas da limpeza é absurdamente restrito, mas isso faz parte daquela suspensão da descrença. O roteiro original indicado ao Oscar de roteiro original é muito pouco original. Aliás, o Guilherme Del Toro foi acusado de plagiar um texto chamado Let Me Hear You Whisper de Paul Zindel, um escritor premiado como Pulitzer. Let Me Hear You Whisper é sobre uma mulher que trabalha em um laboratório secreto, que desenvolve tecnologias para militares, e ela decide salvar uma criatura marinha, um golfinho, de experiências científicas. e ela decide tirar o golfinho do laboratório com ele dentro de um carrinho de lavanderia, depois que ela ouve que os cientistas planejavam matá-lo. Houston, nós temos um problema. Vale sim, A Forma da Água é um filme fofo, com uma história de amor bonitinha, com um roteiro que carrega o espectador e que faz com que ele fique satisfeito no final. É visualmente muito bonito, bem dirigido, com boas atuações, fotografia linda, direção de arte sensacional, efeitos especiais práticos, boa trilha sonora, um ótimo pedido para você assistir com a namorada ou o namorado num sábado à noite. Indique um filme de monstro nos comentários, deixe a sua indicação e não se esqueça de se inscrever para assistir a mais vídeos do Nerd Rabugento. Eu vou dar uma dica óbvia hoje, se você vai assistir A Forma da Água, você também deve assistir ao filme que deu origem ao personagem anfíbio do filme. O Monstro da Lagoa Negra é um filme de 1954, sob uma expedição que procura fósseis no Rio Amazonas, isso mesmo aqui no Brasil, e que de repente captura um ser pré-histórico. Diferente dos outros filmes de monstros dos anos 50, O Monstro da Lagoa Negra era bem feito, bem produzido e com um roteiro que tentava fazer o espectador se agarrar nas poltronas. Fez um grande sucesso e colocou O Monstro no rol dos grandes monstros da Universal. Tanto que no filme A Múmia, que era para ser o início do universo sistematográfico de monstros da Universal, a gente vê as garras do monstro da Lagoa Negra em uma das cenas. Eu revi faz pouco tempo e não dá para dizer que o filme não envelheceu. Hoje em dia quem assistir vai rir mais do que se assustar, mas vale como uma experiência de como se fazia filmes de terror nos anos 50. O Nerd Rabugento não dá dica ruim. O Nerd Rabugento tem página no Facebook, Instagram, Twitter, eu coloco minhas opiniões em todas essas redes, então considere, dá uma olhada e me siga em todas elas. Se você curtiu este conteúdo, aqui no canal tem outros vídeos bons para você assistir. E considere se tornar um apoiador, visite o Apoia-se e contribua. Com certeza isso vai ajudar bastante. E aí